Olá, meu nome é Adriana Gonçalves, sejam bem-vindos ao nosso canal Lazy Crimes. Nesse canal a gente fala de um episódio de crimes de repercussão e outros temas interessantes. Antes de começar o tema de hoje, queria pedir para todo mundo se inscrever no nosso canal, nos seguir, deixar seu like, nos seguir também nas nossas redes sociais que estão passando aí, que é muito importante para a gente. Deixe comentário, qualquer coisa aí, qualquer feedback aí para a gente saber que vocês estão gostando das histórias. Hoje eu vou trazer a história do médico monstro. Teve uma repercussão muito grande, uma história de um médico recente que estuprava as mulheres enquanto estavam fazendo, durante o trabalho de parto. Não vou falar sobre esse caso agora, porque ainda está sendo investigado, enfim, tem muita coisa ainda para ocorrer. E na nossa lei, até que se prova o contrário, a pessoa é inocente. Então, enquanto não transitar uma sentença dizendo que é culpado, a gente não pode dizer que a pessoa é culpada, nem falar sobre isso por enquanto. Mas eu vou falar de um outro caso, no caso do Roger Abdel-Massi. Foi um caso que ficou bastante conhecido. Ele era filho de comerciantes libaneses, ele nasceu em 3 de 10 de 46. A mãe dele se chamava Olga e o pai dele se chamava Jorge. Ele sempre foi um bom aluno e passou de primeira na Unicambi para fazer faculdade de medicina. Teve dois casamentos. Do primeiro, ele teve dois filhos, que hoje são médicos e que retiraram o sobrenome dele, porque eles chamam de uma herança maldita. E do segundo casamento, ele teve gêmeos. Porém, ele era considerado, assim, o papa da fertilização de mulheres. Ele era considerado o papa da fertilização in vitro. Naquela época, ainda estavam começando a surgir essas técnicas para que as mulheres engravidassem. Então, todas as mulheres que queriam engravidar e não conseguiam, acabavam buscando por ajuda de médicos. E ele era um dos médicos mais experientes na área, que trouxe para o Brasil a fertilização in vitro e teve muito sucesso em engravidar muitas mulheres. Porém, por trás desse médico famoso, que atendia, inclusive, pessoas famosas, existia um monstro, um maníaco sexual. E em 2006, ainda, quando ainda existia o Orkut, ainda tinha uma rede social que se chamava Iris, onde as mulheres iam para falar dos abusos que haviam sido sofridos por ele. Naquele tempo, as mulheres tinham medo de falar. Elas eram, inclusive, desencorajadas a falar qualquer coisa a respeito dele, porque ele era o médico das estrelas. Ninguém vai acreditar em você. Mas, um grupo de mulheres resolveu enfrentar e pôr a boca no trambone mesmo e falar tudo o que acontecia. E ele dopava as mulheres para fazer a inseminação artificial e as estuprava. Elas se lembravam, às vezes, muito vagamente do que aconteceu. Inclusive, muitas mulheres que ficaram grávidas, ficaram grávidas dele. Ele chegou a inseminar mulheres com o semen dele. Era totalmente psicopata, totalmente louco, fora da casinha, assim, uma pessoa totalmente... E aquelas mulheres estavam indo ali atrás dele em busca de uma esperança de ter um filho, né? E o que você faz para ter um filho quando você não pode, né? Qual era o preço que essas mulheres tinham que pagar para conseguir ter o bebê delas? E muitas vezes o preço era bem alto, além do preço economicamente, dizendo, ele cobrava muito caro por cada sessão que ele fazia. Também tinha esse preço desse transtorno, que muitas hoje carregam, inclusive, ainda um transtorno psicológico por conta dos abusos sofridos nas mãos dele. Ele nega que tenha feito qualquer tipo de abuso. Ele fala que é efeito dos remédios que as mulheres tomavam durante a fertilização, que faziam com que elas tivessem alucinações sexuais e que não havia feito nada. Foi preso em 2009, em prisão preventiva, porém essa prisão foi revogada por um habeas corpus do Gilmar Mendes. Depois ele foi condenado a 278 anos de prisão por 52 estupros. Mas conseguiu novamente um HC para responder o processo em liberdade. Começaram a desconfiar que ele iria fugir, né? Óbvio que ele iria fugir, né? Meio óbvio. Só que, no entanto, quando foram atrás dele, ele já havia fugido. E ele se tornou um dos procurados da Interpol e um dos mais procurados da polícia brasileira. Eu lembro que comentavam onde ele está, onde ele pode ter ido, né? Para onde ele foi. E aí as mulheres pedindo justiça porque ele havia sido condenado. Ele tinha que cumprir a prisão mesmo, né? Na cadeia. E não ficar por aí solto, levando uma vida normal depois de tudo que ele fez. Ele foi encontrado em 2014, mais de três anos depois da contenação, no Paraguai. Próximo à escola onde ele ia deixar os filhos dele. Ele tinha os gêmeos, né? No caso. Ele havia se mudado para o Paraguai com a segunda esposa dele. E havia se trocado de nome, inclusive. E estava levando uma vida normal. Levando uma vida como qualquer outra pessoa. E levava os filhos na escola, buscava, ia trabalhar. Enfim, levava uma vida totalmente normal. Só que a polícia federal conseguiu pegá-lo e trouxe ele de volta para o Brasil. Vindo para o Brasil, ele foi direto para o presídio de Tremembé, que é o presídio das estrelas, né? Onde as personagens famosos do crime acabam indo parar. E aí começou uma série de atestado, porque está passando muito mal, porque está muito doente e pede prisão domiciliar. Domiciliar é concedida, depois domiciliar é revogada, porque descobriram que os atestados médicos que ele levava, que ele dava, falando que ele estava doente, na verdade eram todos falsos. Ele teve novamente, voltou novamente para prisão, depois teve novamente a domiciliar é dada para ele. Em 2021, ele volta novamente para prisão, com a domiciliar é revogada, ele volta novamente para prisão. E a partir daí, ele tem tentado, em 2021, ele tentou novamente a prisão em domiciliar. Em 2022, ele tentou novamente. E até hoje, ele tenta uma prisão domiciliar. E as vítimas, ainda até hoje, muitas buscam pelos seus embriões, que ficaram em posse da clínica dele. Ninguém sabe o que aconteceu com os embriões que essas mulheres tinham, que seriam para elas serem fertilizadas, para ter o bebê delas, né? Então, muitas não conseguiam e o embrião acabava ficando lá. E ninguém sabe o que foi que aconteceu com esses embriões. Enfim, é um caso muito triste de uma pessoa que você confia, que você vai num médico para confiar, confiando nele de que ele vai te ajudar a resolver um problema que você tenha. E acaba acontecendo esse tipo de coisa, esse tipo de abuso. A gente tem visto muito isso acontecer, é uma coisa muito triste. E ele está preso, creio que vai continuar preso por mais algum tempo, apesar dele já estar com uma idade um pouco avançada, mas ele ainda deve ficar preso há algum tempo. Bom, espero que vocês tenham gostado de como a gente contou a história. Não da história em si, porque a história é bem triste, mas espero que vocês tenham gostado de como a gente contou a história. Espero que vocês se inscrevam no nosso canal, se não for inscrito. Deixem um comentário, qualquer comentário, nem que for um emoji, qualquer coisinha, para a gente ficar feliz, tá bom? E até o próximo vídeo.